Repórter 10, oferecimento Sete Segue, trabalhando 24 horas por sua segurança. A polícia estava guardando a droga. Ninguém sabe se alguém vinha pegar a droga, ele deixa e o cara vem levar a droga. Policial, foi encontrado o que aí? Ele estava deixando aqui para o cara vir pegar, como é que é? Ele aí já é conhecido da gente. E nós passando aí em Ronda, observamos que ele estava enterrando algo aqui. E a gente... Uma droga aqui, ó. Mas encontrando aqui, ele estava aqui no local. O que mais aqui, ó? O policial encontrou, olha a quantidade aqui. Foi encontrado, ele estava enterrando aqui, policial. Daí tem que estava mijando, como é que é? Ele já é conhecido. Já é conhecido. Por tráfico. Então ele guarda para alguém vir pegar? É, ele mesmo vende lá na rodoviária. Ele não vende em lugar nenhum, não. Mas ele já caiu da outra vez por tráfico. E agora? Mas aí, ó. O policial achou um bocado aqui agora. E aí? Nada disso não. A polícia era mijando. Mijando a moça dele que tu estava mijando aqui que está molhado aí. Onde é que tu coloca aí? Você me viu, pô. Sabe que tu estava guardando. Você não é meu, rapaz. E de quem é? É da polícia? De quem é? Não sei não. Aqui, ó. Encontrado já os tabletes aqui de maconha. E essa motocicleta aí? De quem é a motocicleta? De quem é? De quem é essa motocicleta? É do meu irmão. Aí tu veio só despachar droga. Rapaz, eu parei de ir para mim. O policial estava onde a droga aí? Mostra para a gente aí. Qual é a demonstração aí? Ele estava comigo, um furaco aqui, ó. Ele guardou. E aí ele disse que estava fazendo o quê? Diz que estava urinando, mas a gente já conhece ele aí. Já conhecido. Já conhecido. É traficante aí da rodoviária. Acho que de repente monitorava a... A gente sabe que ele tem uma banca ali. Mas não é, porque é de protecção. Sobre o preparo de droga. Rodoviária. E a gente já via monitorando. Tinha informações de terceiro que esse rapaz passava droga. E a gente monitorando ele conseguiu fazer, realizar a prisão dele aqui. Ele aqui, escondendo droga aqui. Ele deixa a droga num local, chega lá, contrata a quantidade que ele vai querer. O fornecedor dele chega, enterra aqui para os bambus. Ele dá uma saída, depois vem, ele já deixou o dinheiro lá com o cara, chega aqui, pega a droga e vai traficar. E a gente vai acompanhar até o local onde ele realmente trabalha ali, ali na rodoviária rural, ali onde há realmente informações que lá funciona a venda de droga para os estudantes. E a chegada da polícia aqui, a mãe, a mulher dele, nervosa e é difícil até conversar com ela, né? É estratégia já utilizada aí pela família. A esposa dele já sabe o que ele pratica e tenta confundir o trabalho da polícia. Nós sabemos que é daqui, essa droga é passada aqui, nessa branca. E agora qual procedimento? Procedimento agora? Central de flagrante. A chegada dele aqui já na central de flagrante, já depois de ser feita uma revista ali na mediações da rodoviária rural. Os policiais agora conduziram a central de flagrante, a gente registrando mais de flagrante do repórter 10. Repórter 10, oferecimento Sete Segue, trabalhando 24 horas por sua segurança.